Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu ia fazer resenha na hora do adeus. E aí eu me deparo, agora à noite, com a morte de o Liam, o director. E aí eu penso, eu não posso fazer essa resenha hoje, porque... Eu era fã. Eu era muito fã dos... O director não é igual, é Backstreet Boys, NSC, entre outros que eu comprava... que eu comprava CD, tinha bolsa de tudo. Mas eu era fã. Eu adorava as músicas, eu canto as músicas do... o director até hoje. E olha que eu tenho a mesa 44 anos. E aí eu vou e... e deparo com essa... notícia. E aí eu irei falar. Eu, como espírita, a única coisa que eu quero agora... falar. Eu espero que o deus dos amigos maiores o receba de braço da merda. E que ele vai para um... que o tal espiritual, que ele seja o socorrido e que ele esteja bem nesse novo ciclo. Eu acho que hoje o mundo... Ele está em choque. E não há uma pessoa que... Ela não irá chorar. Ela não irá sentir que a voz mais linda do... Então, o director... Ela... É calor... É sempre aos... 31 anos de idade. Então, a única coisa que eu venho aqui... É para as pessoas orarem... Orarem muito... E não... É falar... Né? É... 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 E... O lance... O lance... O lance da amostra... O porquê... E tudo... Não vamos... O... O julgar... Né? Mesmo que nós... É... 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 Nós... Alguma hora... Lemos... Alguma... Alguma coisa... Né? Então, assim... Ele é um... É... Esse espírito... É... 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 E ele aceitar esse momento dessa nova era, dessa nova vida, que nós já sabemos, a morte não existe. Esse é um corpo que ele é apreciutado, mas o nosso espírito, ele é eterno. Então, que o Deus esteja agora com ele, com a família dele, ele dando muita força, muita luz. Nesse momento dessa despedida e que ele esteja muito feliz onde ele estiver. E que eu uso é fãs... A prece, ela faz milagre. Ai, eu vou lá, tu tá... A prece, ela faz milagre. E aí Eu vou lá, tu tá... O que é isso?